Olá, esse é um vídeo sobre a primeira atividade prática, a gente resolveu chamar de atividade prática, das disciplinas de visualização computacional da graduação e da pós que estão sendo dadas no ICMC da USP, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, pela professora Maria Cristina Ferreira de Oliveira, eu sou o Renato Fabri, que sou um dos colaboradores, o Evandro é outro colaborador nosso, ele é monitor também, e essa atividade é sobre dados, fundamentos dos dados, mas sobre mineração de dados também, para mostrar na prática como essas questões sobre dados, como que a gente lida com elas. Eu fiz alguns scripts e esses próprios slides, com um arquivo de texto só, estão nesse repositório, e eu vou estar colocando esse vídeo no YouTube, se não tem o link ainda, porque está sendo gravado, eu vou estar focando um pouco mais em mineração de dados mesmo, do que em fundamentos de dados, dos dados, não, fundamentação sobre dados, vou estar abordando um pouco de fundamentos quando eles aparecerem, porque essa parte mais teórica está sendo dada pela professora Cristina. Então, o que é o básico para a mineração de dados, pelo menos para mim, para a gente poder saber como é que a gente encaminha a rotina? Eu tento definir o que eu estou tentando entender, estabeleço hipóteses iniciais, ou ao menos algumas noções sobre as respostas que eu gostaria de obter, busco os dados que possam dar suporte à argumentação, ou seja, que eu possa usar para encontrar evidências, para refutar ou confirmar as hipóteses que eu tiver, ou até elaborar hipóteses novas, se eu estiver interessado em um problema de uma forma mais geral, não estiver interessado em uma pergunta só. Aí eu faço as análises que me parecerem apropriadas, e caso tenha mais alguém interessado, eu faço, ou eu queira formalizar os resultados por algum outro motivo, eu faço uma relatoria, geralmente um artigo, um ensaio, às vezes também eu faço um e-mail com bastante informação, ou post, ou códigos bem comentados. Eu sempre costumo acompanhar as coisas que eu faço de códigos e repositórios. Então, por que eu coloquei isso dessa forma? Para mim, básico para mim, porque a parte de mineração de dados, embora você possa fundamentar, teorizar bastante a respeito, ela não tem uma formulinha pronta, ela tem várias formas de você lidar com mineração de dados, tem várias fases diferentes, então tem pessoas que focam mais em uma fase do que em outra, inclusive porque muita gente trabalha em equipe, não faz todo o trabalho sozinho. Então, isso aqui é o básico para mim, o que para mim é mais imediato. Então, o que é básico? Para mim é o seguinte, eu tenho sempre um bom editor de texto, ou VI ou MX, isso aqui é um VI, o IPython, para mim, sempre está aberto também, que é um chão, um interpretador de Python, bastante apreciado, a gente gosta muito do IPython. A comunidade toda de computação científica que mexe com Python, em geral, ela usa o IPython, as pessoas, os membros usam o IPython. O terminal é sempre aberto para poder procurar coisas dentro, com grepe, achar arquivos, criar diretório, ver quanto espaço eu tenho livre no disco, ou quanto que um diretório está ocupando, ou de espaço, são coisas básicas assim. Então, eu acabo usando o tempo inteiro. E aí, eu acabo usando o software especializado para alguns casos, por exemplo, o Gaf para redes, e o Audacity, por exemplo, para áudio. Então, esses daqui são dois softwares especializados muito bons. Só para dar uma ideia do Word of the Eye, por exemplo, ele tem uma certa complexidade, então, tem gente que é um pouco reticente de usar, e com toda razão, cada um tem um estilo, uma forma de fazer as coisas. Então, se a gente for dar uma olhada, isso aqui é o arquivo de configuração do Viar, por exemplo. Então, você tem um... Esse é o meu arquivo de configuração. Ele pode estar em branco, tem gente que usa ele sem nada. Em geral, o usuário mais avançado acaba tendo essas... Essas configurações todas. Porque aqui eu consigo definir os atalhos todos, consigo configurar como é que eu quero que ele lide com tipos diferentes de arquivos. Então, aqui é para arquivos do Viar mesmo, arquivos que são o WinScript, que são scripts na linguagem do Viar. Aqui, quando é arquivo em Python, .py mesmo, eu faço a identificação bem simples. Então, é isso. Eu consigo ir e voltar rápido entre os arquivos, para mim e para... É assim que eu trabalho, né? Então, vamos lá. O primeiro exemplo, mas diretamente sobre mineração de dados mesmo, né? Eu pensei num exemplo bastante... Eu fiz os exemplos dessa vez, bastante para ilustrar o processo de mineração. No final, se der tempo... Deixa eu ver que oração, inclusive. Tá. Para não passar muito tempo. Para se der tempo, eu posso mostrar casos mais finalizados, que renderam artigos, tese, essas coisas que estão mais acabadas. Mas eu acho que o que mostra mesmo como é que é feito, não é o trabalho já finalizado, mas é o trabalho um pouco mais incipiente mesmo, né? Então, eu fiz alguns exemplos. Eu peguei algumas coisas que eu estava... que eu tenho vontade de saber e fui atrás e fiz os scripts, e vou estar apresentando, né? Esse primeiro aqui, eu fiz bastante para ilustrar, mas um pouco por curiosidade também, né? Eu tenho algumas hipóteses a respeito que não vale a pena verbalizar, porque aí fica longo. Mas aí é o seguinte, a pergunta básica é o seguinte, as letras iniciais dos nomes são relacionadas com características das pessoas? É uma pergunta vaga, né? Porque, que característica das pessoas? É... De que pessoas, né? Então, uma das... Aí, aqui estão as minhas hipóteses iniciales, algumas anotações sobre as hipóteses, né? Eu não tenho hipóteses iniciais, assim, fortes. Eu não acho que é tal coisa, eu não estou buscando tal resultado. Eu não tenho nada disso. Eu não estou buscando confirmar ou refutar nada. Mas eu acho que não há influência notável em vários sentidos, por exemplo, no sentido místico, numerológico, não de uma forma óbvia, assim, às vezes de formas indiretas que a gente ainda não entendeu direito, né? E também acho que há uma relação com relação à população e ao grupo. Por exemplo, você tem letras típicas de nomes de países diferentes, ligados a sexo, ao gênero, né? Se é masculino ou feminino. E talvez tenha alguma implicação psicofísica mesmo. Embora eu não ache que isso seja verdade, eu não descarto completamente. Por exemplo, Renato, né? O meu nome é um fricativo, talvez. É o R, né? Então, um outro, sei lá, Paulo, é uma sílaba plosiva, né? O P no começo. Então, você pode, como a pessoa está associando com ela mesma, e ela se apresenta com esse nome, e as pessoas, quando chamam, elas chamam, não pode ter alguma implicação psicofísica, vai saber. Mas eu não... São só algumas anotações, né? Meio iniciais. O que eu procuro fazer antes de fazer a alienação de dados, porque, inclusive, eu acho mais honesto, né? Do que... E existem, né? Algumas pessoas que lidam na teoria de estatística, inclusive, geralmente, quando você faz um teste estatístico, você busca ter... Fazer a hipótese antes de fazer o teste estatístico, né? Você define a sua hipótese nula antes, e define o nível de significância, por exemplo, para você poder fazer o teste estatístico, né? Porque, senão, você pode simplesmente pegar o seu resultado... São questões mais profundas do que isso, mas, basicamente, você pode simplesmente pegar o seu resultado e falar, ah, isso aí é evidência para aquilo que eu estou querendo, Eu não defini antes o que seria evidência ou não, entendeu? Mas, bem... Uma ideia seria a gente analisar os nomes dos... De quem ganhou o prêmio Nobel, né? Tomar um certo cuidado com... Com paraidolia, que é ver padrão onde... Talvez os padrões não queiram dizer nada, por exemplo, A gente... Uma boa parte dos prêmios Nobel, das pessoas que ganharam o prêmio Nobel, eles são ingleses, alemães, talvez sejam os países que tenham mais, né? Então, eu diria que esses dois, mas talvez franceses também, tem do mundo inteiro, né? Mas, como tem a dominação de algumas regiões, e alguns países e os países e regiões têm nomes típicos e vogais típicos para iniciar os nomes, né? Ou mais incidentes, pelo menos, a gente vai encontrar algum tipo de relação, né? Então, tomar um pouco de cuidado para não pular diretamente para as conclusões, né? E, eu proponho que a gente faça, simplesmente, uma contagem da incidência de cada letra, né? Eu já abri aqui o arquivo, esse Nobel Names aqui, que está aqui em cima, e aqui embaixo também, né? E a questão é a seguinte, eu encontrei nesse Nobel Prize aqui, .org, que é o site oficial do Prêmio Nobel, parece, pelo menos é o que eu encontrei escrito a respeito, eles têm dados disponíveis, eles têm uma Pizinha de dados ligados, me pareceu bastante confiável, eu gostei das buscas que eu fiz, acabei usando eles, né? E aqui está a minha query, né? Está aqui a minha string para realizar a busca, né? Isso aqui, basicamente, está falando o seguinte, eu quero uma etiqueta, que é o nome, na verdade, da pessoa, o gênero e a categoria, o gênero é o gênero da pessoa mesmo, se é masculino ou feminino, e as categorias de Prêmio Nobel que tem, né? Que é física, química, economia, a gente dá uma olhada depois certinho, nas categorias já já. E ele vai procurar pelo seguinte, né? Tem um laureado, que é um laureado de Prêmio Nobel, ela tem uma etiqueta, que é uma etiqueta, tem um gênero, que é o gênero, que a gente está procurando, e ele foi laureado com um prêmio, e o prêmio é da categoria a categoria. E aí eu vou pegar esses três variáveis aqui, né? Por exemplo, a variável award, né? A variável prêmio, eu não estou pegando, eu não vou analisar, ela é só uma intermediária para eu saber a categoria do prêmio que a pessoa ganhou, né? Aqui está uma conexão que eu faço com o banco de dados deles, né? E aí eu insiro a query, né? A busca, eu seto, né? Eu configuro a minha APIzinha para fazer a busca aqui, que está descrita nessa string, né? Nessa string mesmo, e faço a pergunta e converto, converto para JSON, né? Para ficar mais fácil de manipular. E aí é o seguinte, eu vou fazer uma lista dos nomes, e aí eu quero fazer nomes também por categoria e por gênero. E aí o que eu vou fazer aqui, não é o jeito que eu acho o ideal, mas é o jeito que funciona a API de dados ligados, até eu entendi em todos os casos, não é o jeito que ela retorna mesmo, então, ele, tudo que a nossa interface aqui está fazendo é não esconder da gente o que a API está retornando para a gente de verdade, né? Mas então ele está pegando o valor do label, né? Da etiqueta, o valor do gênero e o valor da categoria. Eu estou partindo na barra e pegando a última parte. A gente vai entendendo daqui a pouco melhor como é que isso está acontecendo. E aí eu estou guardando o nome, guardando o nome num dicionário pelo gênero e num dicionário pela categoria. Antes que isso fique um pouco abstrato demais, vamos dar uma olhada em como é que isso está funcionando. Nobel Prizes. Então, eu não estou no diretório correto. Nobel Prizes. Nobel Names, né? E aí ele está estabelecendo uma conexão com um pouco de dados. Já fez. Ele, na verdade, já fez toda a análise. Mas, vamos por partes. Então, esse valse aqui são os valores já convertidos. Se eu escrever aqui valse, ele vai me dar todo mundo. Então, cada item desse aqui é um daqueles que a gente estava iterando aqui, tá vendo? Para cada valor no valse, bindings, eu tenho a etiqueta. A etiqueta, ele fala que é o tipo literal e que tem o valor Tony Morse. E a categoria, ele fala também que é uma URI, que é um tipo de variável para ele, que é uma string também. E ele dá uma URL inteira. É uma URI, que é uma URL. é um Unique Resource Identifier, que é um Unique Resource Location. E aí, o que eu estou fazendo é que eu estou partindo nessa barra aqui e pegando a última parte, que é a literatura. E estou pegando o gênero também. Estou no gênero, eu pego o valor e é female, essa Tony Morse. E aí, eu estou fazendo isso para todos os prêmios nobeis, todos os ganhadores do prêmio Nobel, que estão na API do site oficial, que eu acredito que sejam todos. Também, isso é só uma análise de exemplo. Não estamos publicando, nem cantando verdades com essa demonstração. Então, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no Cat Names, ou seja, os nomes por categoria. Vamos ver as chaves, que aí vai dar para a gente quais categorias de prêmio Nobel que a gente tem, que é economia, química, paz, literatura, fisiologia ou medicina, e física. Então, a gente pode fazer essa análise que eu vou fazer agora, aproveitando por categoria, por exemplo, o Cat Names para, vamos ver, suponhamos que a gente queira ver de literatura. Literatura. Eles são todos os prêmios, os ganhadores do prêmio Nobel de literatura. A gente poderia também pegar o ano em que eles foram ganhos, talvez dê para pegar quantas pessoas ganham por ano, dá para fazer várias análises com esses dados. mas no caso a gente está interessado na letra inicial. Então, o que eu estou fazendo agora é o seguinte, estou pegando cada nome e deixando tudo em minúsculo e estou pegando a primeira letra de cada nome. Então, esse L deve ter a primeira letra. Está como esperado. E o L2 ele é porque eu se mei de pegar também a primeira letra do sobrenome. Então, para cada um dos nomes eu estou pegando o nome pegando cada um desses nomes partindo na abertura do parênteses aqui porque em alguns casos tem parênteses eu não lembro quais mas em alguns poucos casos usa parênteses também. Então, eu estou partindo no parênteses pegando só a primeira parte não estou pegando o que está dentro do parênteses aí estou partindo no espaço e se ele for menor do que zero porque teve uns casos meio malucos no começo eu acho que no final acabou não sobrando nenhum. Eu só mostro para mim quem que era o meu nome inicial senão eu vou lá e guardo a primeira letra do último token de quando eu parti o nome em espaço. Esse split com espaço aqui simplesmente está pegando certo? se eu tenho um string espaço outro string isso aqui é tudo uma string só se eu der um split com espaço nele eu tenho as duas strings diferentes e eu estou pegando a última delas certo? que é essa daqui estou pegando a primeira letra dela então eu pego o A esse que eu estou fazendo aqui e pronto eu peguei todas as primeiras letras do primeiro nome e todas as primeiras letras do último nome e aí eu vou ver quantas vezes eles apareceram quantas vezes essas letras apareceram então eu resolvi colocar como chaves as minhas chaves são o conjunto de todas as letras que apareceu neles tanto no primeiro nome quanto no segundo nome e estou rankeando eu estou sorting eu estou ordenando isso e aí eu estou procurando o índice nessas chaves ordenadas nessas letras ordenadas em que ocorre cada letra de L e cada letra de L1 ou seja, cada letra do primeiro nome e cada letra do sobrenome do último nome e aí eu estou contando eu vou contar quantas vezes que apareceu cada uma dessas letras aqui está o índice e aqui eu estou contando quantas vezes que aquele índice apareceu e aí eu estou botando como um gráfico de barra tem várias formas de fazer isso aqui isso aqui é bastante arbitrário se eu estivesse realmente fazendo para publicar ou para apresentar mais seriamente como resultado final de uma pesquisa alguma coisa mais assim densa provavelmente eu faria diferente de uma forma que eu pudesse caprichar mais na figura ou se eu tivesse que fazer isso várias vezes eu faria de forma mais otimizada mas está razoável encaixou bem eu fiz para eu poder usar o bar aqui do P-Lab para fazer o gráfico de barra deles o que eu fiz então foi colocar o começo de cada bar que eu dei por inteiros pelos inteiros relacionados as chaves aí eu coloquei a contagem de cada uma dessas letras e eu pedi para escrever as letras o tick label está falando que são as etiquetas de cada uma das barrinhas e fiz isso para as duas tanto para o nome quanto para o sobrenome e escrevi as figuras novel first novel last você vê aqui que ele até demora um pouquinho mas ele demora um pouquinho para conversar com a API esse processamento é leve aqui no figs eu posso deixa eu aumentar um pouquinho para garantir que você possa ver novel first então ele tem esse end aqui esse ampersand algum nome começa com isso eu não sei qual eu não procurei porque é uma análise de exemplo só e não invalida um pouco as nossas observações valida um pouco não, não invalida tem no sobrenome aparece um e é um só acredito curiosamente então a letra J é a letra mais incidente nos ganhadores de prêmio Nobel no primeiro nome dos ganhadores de prêmio Nobel você tem a letra A R e S também bastante incidentes W também mas o W já começa a entrar um pouco junto com vários outros e o Z esse E aqui não está dando para ver mas é um E com acento é um R na verdade então você tem alguns que até são esperados poucos nomes com Z por exemplo talvez mas curiosamente você tem uma uma incidência muito grande de J o A até era esperado J eu não esperava pelo menos RS talvez não foi tão surpreendente quanto o J pelo menos para mim agora os sobrenomes já mudam bastante eles já não tem tanto do J tem bastante de S é o que mais aparece e bastante B o A já não é tão dominante quanto era lá no primeiro caso H também curiosamente aparece bastante então é isso a gente poderia estender a análise para utilizar os nomes por categoria e por gênero será que esse padrão se repete por categoria por exemplo para física para economia para química para literatura para paz todos eles apresentam o mesmo padrão como é que isso seria e daria para ver para o gênero também a variação que tem isso só dentro que eu peguei de dados daria para pegar também a origem da pessoa o país de origem a região talvez latitude longitude não não quis explorar mais esse foi um primeiro exemplo e eu acho que vale a pena a gente considerar algumas coisas sobre esse exemplo então se eu ou alguém quisesse desenvolver o trabalho um pouco mais o que a gente poderia fazer eu acho que a primeira coisa seria escolher mais listas de nomes por exemplo de políticos de professores do censo mesmo por exemplo o censo geral de cada país quais são os nomes os nomes de todas as pessoas os nomes mais incidentes a fração dos nomes não sei procuraria dados que pudessem representar uma expectativa da 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 incidência na população toda inclusive de criminosos também acho que isso a gente seria interessante variar bastante o escopo né do das das populações né que a gente estaria tentando estudar né ou observar as incidências dos nomes escolheria a incidência também de outras letras por exemplo a última letra do nome a segunda letra do nome a primeira vogal e o período também porque a gente de todo de todo o período em que o prêmio nobel existe então daria pra ver por década por exemplo cada cinco e cinco anos não sei por ano realmente não sei são só ideias precisaria pensar melhor e ver onde é que a gente quer chegar com a análise numa análise o que eu estou tentando chegar com bem onde eu estou tentando chegar aqui é que as vezes numa análise as vezes aparentemente simples ou relativamente simples como essa em que a gente só está vendo qual que é a primeira letra mais incidente do nome se você quiser se aprofundar mesmo só nessa análise você pode ficar bastante tempo mesmo você pode desenvolver todo um trabalho profundo só sobre isso talvez ampliar essa análise também para incluir tamanho dos nomes tem muitas possibilidades talvez ver se o nome tem palavras que são relacionadas com as palavras do nome em cada língua tem muita coisa que daria pra fazer eu limparia os dados por exemplo eu decidiria o que fazer com prefixos tipo sir barão e com letras acentuadas tipo é é a mesma coisa que tanto faz pra gente a única letra que apareceu lá que era acentuada que não estava dentro do nosso conjunto mais usual é o e acentuado com acento agudo e faria uma relatoria talvez mais instigante talvez com um artigo ou uma página ou um blog e apresentaria para outros pesquisadores para uma conferência para receber comentários aprofundar o meu entendimento sobre o que eu estou fazendo então vamos pensar um pouco esses dados eles são ordenados? não certo os nomes eles da forma como eles foram analisados pelo menos eles não tem uma ordem eles poderiam ter uma ordem por exemplo se eu tivesse ano a ano mas nem assim eles seriam completamente ordenados porque você tem as categorias dentro de cada ano eles são categóricos? sim pelo menos no que a gente costuma chamar de categóricos na teoria sobre dados cada nome ele pode ser de cada categoria correspondente a cada letra do alfabeto então ele pode ser nesse caso aqui são case então length case 28 categorias contando o ampersand contando o que eu acho que foi a primeira que apareceu isso a gente poderia dizer que é 27 vai 27 categorias se você quisesse associar diretamente cada letra a um inteiro como ficou no histograma talvez você pudesse dizer que eles são categóricos e também são são categóricos o resto estaríamos extrapolando talvez o conceito de dados categóricos agora um outro exemplo pensando em séries temporais deixa eu ver aqui a oração andamos bastante a gente poderia eu pensei outra coisa que você tinha vontade de procurar os arquivos WAV que tem no sistema operacional e tirar medidas então com esse comando aqui eu consigo pegar o nome de todos esses arquivos e aí eu posso ouvir porque ele está eu tenho que tirar isso aqui na hora de colar o comando na hora que eu for usar isso aqui direto posso ouvir esses arquivos e editar com a audacity se eu achar que necessário eu vou mostrar eu vou mostrar como e fazer uma análise eu proponho para uma demonstração rápida de análise pegar os parâmetros de duração a potência do sinal eu vou mostrar como é que calculo mas é o dobro de cada amostra dividido pela duração é o quadrado de cada amostra desculpa e aí uma fração entre o espectro mais agudo dividido pelo espectro grave vamos por partes então vamos copiar isso aqui e aí eu vou então eu estou dando um find no barra que é o meu diretório raiz por todos os nomes que são que tem esse padrão que é qualquer coisa ponto wave que são file que são arquivos mesmo e eu estou escrevendo tudo dentro do desse data barra meus waves mwaves.txt ele mostra a coisa do find mesmo ele mostra todo mundo ele não só escreve mas ele escreve então vamos dar uma olhada nesse cara o que que ele achou ele achou uns arquivos wave dentro do site ele achou uns arquivos wave dentro do do libreoffice pode ser interessante para a gente analisar esse libreoffice do alza só para testar esses aqui são poucos arquivos e eu acho que são meio bobinhos ele tem um monte no nltk que é o natural language toolkit vamos ouvir um desses então sei lá humm aqui vamos lá a play é interessante interessante vamos dar um vamos analisá-los talvez porque tem vários até né vamos lá é deixa eu só fazer um pegar o primeiro pra ficar bem é é é por curiosidade fiquei com vontade impossível lidar com burocracia audacity vou abrir ele num pra exemplificar lembra que eu falei de softwares que são específicos né pra algumas tarefas um deles que eu falei é o audacity acho que está na hora de mostrar ele tem quase meio segundo sem praticamente nada aqui humm é tem nada aqui e aqui no final também tem um uns uns duzentos milissegundos talvez é e e ele não está normalizado né então se eu fosse fazer uma análise desses arquivos mesmo pra fazer algo se é é é mais é mais relevante não mas se eu tivesse que confiar mais nos resultados provavelmente eu faria o seguinte eu arrancaria fora esse começo aqui talvez até de forma automatizada só estou exemplificando isso aqui pra vocês eu posso falar de alguns softwares eu acho que eu anotei ali humm e também eu normalizaria tá vendo porque ele está ele não está indo até o final aqui tá vendo que ele vai até um e menos um é o padrão pra pra wave né ou pra padrão pra áudio a gente sempre pensa em áudio entre menos um e um embora a gente escreva como inteiros a maior parte do tempo então a gente vem aqui procura normalizar e menos um db tá bom é e aí eu normalizaria todos os áudios pra menos um db também ou seja é quando eu encontrasse um primeiro ataque eu deletaria dali pra trás e aí no final quando eu visse que ele caiu abaixo de algum alguma quantidade de energia que eu considerasse irrelevante eu também deletaria fora acho que deu pra exemplificar um pouquinho isso aqui o que que eu vou fazer aqui vamos abrir o eu fiz um scriptzinho para o que que eu fiz ah esse aqui vou salvar só sinisão de files então o que que eu estou fazendo eu estou abrindo esse waves eu estou lendo todos eles Isso aqui era algo que eu tinha feito porque eu tinha usado o FIDE de uma forma diferente, em que eu tinha pegado mais dados, porque eu estava curioso e tal. Eu acho que eu posso... Posso só substituir isso aqui para ele funcionar. Eu estava tendo que partir de novo no espaço, no caractere espaço, e pegando a última parte, porque eu estava pegando o tamanho do arquivo, permissões, pegando uma porçãozinha de coisas. E aí, se ele tiver nele até cada data, no nome, eu vou lá e guardo ele. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar ele porque eu quero brincar com isso, de algumas formas de fazer, eu vou guardar cada vetor de som. Então, o áudio PCM, não sei se deu para perceber no Audacity ali atrás, mas a gente pode dar uma olhada nisso rapidinho, eu acho. Mas ele... acho que assim não dá para ver. Ele é feito, ele tem cada... aqui eu acho que não vai dar para ver... aí mostra. Ele é uma sequência de pontinhos, ele é uma série temporal, o áudio. Então, você tem cada um desses pontinhos aqui no Wave, tipicamente, você tem 16 bits para especificar a amplitude dele. Então, cada pontinho desse é especificado com 16 bits. Então, e tipicamente, não é sempre, mas no arquivo Wave a gente também tem 44.100 amostras por segundo. Ou seja, eu tenho um vetor de amostras. Eu vou guardar esse vetor de amostras aqui no Sounds. Eu vou guardar a taxa de amostragem, a frequência de amostragem no S-Rates. Eu vou guardar as durações, vou guardar os powers ou as potências. Eu vou mostrar como é que eu calculo ali embaixo. E um coeficiente espectral, medida espectral. E esse fator eu vou usar para guardar essa medida, para fazer essa medida espectral aqui, para obter ela. Então, aqui o som eu dou uma lida no arquivo, pego a taxa de amostragem, leio o som como float, pego aquele vetor de amostras e falo que ele é um ponto flutuante de 64 bits, porque é melhor para eu processar, eu não preciso me preocupar sobre estar fazendo divisão de inteiros, que vai dar aquele... de fazer casting, né, de fazer... de assumir que um tipo de dado agora é outro tipo, porque eu estou dividindo um pelo outro. Enfim, o float é mais fácil para mim, pelo menos para essa análise. Estou guardando o vetor de amostras, estou guardando o seu corrente. Aí a duração é o tamanho, é a quantidade de amostras que eu tenho, né, dividido pelo meu sample rate, certo? Se eu tenho 44.100 amostras por segundo, a cada 44.000 amostras eu tenho um segundo de duração. Eu simplesmente divido a quantidade de amostras pela minha taxa de amostragem e guardo a duração. Aí o... a potência... tem como... tem alguns padrões, né, para medir isso, mas... Fundamentalmente o que se faz, né, é elevar cada amostra ao quadrado, somar todo mundo e dividir pelo número de amostras, ou pela duração em si. Eu até dividi pela duração antes, só que esse número deu muito grande. Eu preferi dividir pelo número de amostras mesmo, que é proporcional à duração. Eu estou dividindo pela duração, só que em outra unidade, eu não estou dividindo em segundos. Essa duração está em segundos, aqui está em número de amostras. E estou guardando essa potência, né. Aí no espectro eu fiz o seguinte, eu fiz a transformada de Fourier. E aí eu... ou seja, eu estou pegando... eu estou observando... estou decompondo o meu som em senoides, né, o meu áudio em senoides. E aí eu estou vendo a quantidade, a energia em cada componente. Ou seja, eu estou pegando esses meus coeficientes espectrais, pegando só a metade deles e tomando o valor absoluto. Por quê? O áudio, ele é um sinal real. Por ele ser real, eu tenho coeficientes de Fourier que são pares, né. Que são par. São os coeficientes que se repetem. São par na parte real e no valor absoluto, e são ímpar na parte imaginária, ou na fase. Então, a gente não está interessado na fase, a gente só quer saber a energia, nesse caso. Eu só peguei metade, porque a outra metade é a mesma coisa, e peguei o valor absoluto. E aí eu estou pegando uma parte só dele, eu estou vendo qual parte que eu vou considerar como a parte mais aguda e mais grave. A maior parte da energia fica no grave, então eu peguei esse fator de 20%, de 0.2, a área em cima. Deixa eu ver. Aqui, né? Desculpa, eu mudei um pouquinho as configurações do meu VI, para fazer isso aqui. Ela me embanana um pouquinho, mas já voltei. Eu multiplico o fator, que é 0.2, vezes o tamanho dos meus componentes, vezes a quantidade de componentes que eu tenho. A quantidade de componentes que eu tenho, exatamente. Aí eu vou somar esses, os graves e os agudos, e vou dividir um pelo outro. E essa vai ser a minha medida, que eu, é dummy, né, arbitrária, mas é só um exemplo mesmo. Então, isso vai ser uma medida do quanto que o som tem energia concentrada nos graves e nos agudos. O quanto que está equalizado o grave com o agudo, né? Qual que é a equalização de graves e agudos que está sendo, que o som apresenta. Vamos dizer assim. E aí eu estou escrevendo as durações, as potências, esse coeficiente espectral, os sons e as taxas de amostragem nesse s-files.pickle. Eu só estou escrevendo esses dados, porque isso aqui demora um pouquinho, principalmente por causa desse transformado de Fourier. Mesmo ela sendo super otimizada, eu acho que utiliza, inclusive, rotinas em Fortran, otimizadas desde a década de 70. Mas, mesmo assim, demora um pouquinho, porque são, quer ver? Eu vou ver já já quantos arquivos são. Vamos executar esse script aqui. Aí a gente começa a conversar sobre o que, quais são as nossas dimensões, qual escala, quantos dados a gente tem, por exemplo, quantos arquivos a gente está analisando. Então, são de fios dois. Então, tá bom. Então, vamos ver esse data aqui, ponto shape. Então, a gente tem 160 kg de som, kg de álcool. E a gente só está, eu só peguei aqui a duração, a potência e esse coeficiente espectral, essa medida espectral nossa. O sounds, o sample rate, eu peguei para a gente poder exemplificar, por exemplo, deixa eu ver, o pileb está importado, tá. Então, o specgram, o sounds, 4, a taxa de amostragem é srates, 4. Então, vamos ver se ele vai ser bonzinho para nós. Power.savefig, pode ser esse full mesmo, eu vou só guardar assim, tá. Eu acho que ele vai mostrar aqui para a gente, isso, vou fazer de novo, porque ele estava aguardando outras informações, outras coisas que não nos interessa. Então, aquela frequência de amostragem, ela devia estar em 16 kHz, quer ver, srate, 4, 16, 16.000 amostragem, então o máximo da frequência que ela consegue mostrar é 8.000 Hz, né, pelo teorema de Nyquist. E aqui ele tem, ao longo do tempo, as energias, em cada frequência. Deixa eu ver se eu consigo colocar um color bar aqui. Tá, deixa eu fazer de novo. View. Specgram. Color bar. Save.savefig. Deve ter aparecido isso. Então, ele mostra que quanto mais clarinho, mais energia ele tem. Você tem algumas energias mais no grave, igual a gente estava falando antes. Mais nas baixas frequências, né, não sei lá. E você vê que tem uma intermitência aqui de energia, né, tipo de fala, né. Na fala a gente tem pausas, né. E tem uma separação entre as sílabas. É isso, né. Aí nesses dados, a gente vai estar colocando eles um junto com o outro. E aí a gente vai fazer um PCA para analisar eles. Minha hipótese aqui é que daria para separar esses áudios, por exemplo. Já que são 160, deve ter alguns tipos diferentes de áudio aí que deve dar para perceber nitidamente. Por exemplo, uns devem ser muito mais longos que outros, talvez uns que tenham muito mais energia aguda do que outros, porque, por exemplo, os sons de instrumentos musicais tem muito mais harmônicos, né, em geral, do que os sons usuais. Outros sons usuais, né, em geral, o volume, talvez, tem alguns que tenham sido normalizados, diferentes, diferentes, então, eu imaginei que desse para separar. Então, o que eu fiz aqui? A gente está fazendo aqui para cada coluna, né, para todas as linhas na coluna I. E a gente está indo para todas as colunas, que é o shape dele, o segundo cara, por exemplo, vamos lá, M, M.shape. Ele tem 160 linhas, 3 colunas. Então, para cada coluna, a gente está tirando a média dessa coluna, subtraindo a média dessa coluna e dividindo pelo desvio padrão. Ou seja, a gente está centralizando a coluna no zero e deixando ela com o desvio padrão 1, o valor unitário. Esse else aqui é mais por padrão, se acontecesse alguma coisa de errado, para ele não levantar um erro, a gente ia ver aqui no M que ele ia dar todo mundo zero, mas não é, ele não colocou zero. Isso aqui não aconteceu, eu posso tirar fora esse cara aqui. Para o caso da coluna ser só de valores repetidos, certo, é o que o desvio padrão é zero. E aí eu vou fazer um PCA. Esse PCA, ele é uma técnica geralmente compreendida como uma técnica de redução de dimensionalidade. Ou seja, você pega os dados que estão em um espaço de 5, 10, 20, 100 dimensões, enfim, o quanto for que você tiver, e você consegue diminuir esse espaço, esse número de dimensões. Você sempre pode diminuir, porque você pode jogar dimensões fora, dimensões fora. Só que no caso do PCA, você vai, a gente procura, nesse espaço de medidas, direções em que a gente preserva a maior quantidade de dispersão. E isso é útil para visualizar, por exemplo, se você quer visualizar algo em duas ou três dimensões, isso é útil se você está querendo fazer reconhecimento de padrões, porque aí você não precisa fazer reconhecimento de padrões em 100 dimensões. Você pode fazer em 20 dimensões, por exemplo, que, geralmente, você já vai conseguir a maior parte da dispersão concentrada em 20 dimensões, quando você faz o PCA. Aí você, o PCA, o que você faz é o seguinte, você faz a matriz de covariança dos seus dados, faz a decomposição de alto vetor e alto valor, a eigen decomposition, e aí você vai observar os alto vetores associados aos maiores alto valores. Essa é a base do PCA. Os macetes principais aqui, para além disso, que é a base do PCA que eu posso repassar, é o seguinte, vale muito a pena você normalizar os alto valores, pela soma de todos os alto valores, porque a quantidade, a magnitude de cada alto valor é proporcional ao quanto de dispersão que aquela dimensão contém, que aquela dimensão herdou dos dados, porque os dados estão em N dimensões, e você tem cada nova dimensão que você encontrar, ou qualquer dimensão arbitrária que você pensar, ela tem uma medida de dispersão que você pode fazer, em variância mesmo, ou desvio padrão, se você preferir. E, no caso, cada alto valor é proporcional à quantidade de dispersão naquela nova dimensão dos seus dados. Então, você pode dividir pela soma de todos os alto valores, e multiplicar por 100 para não ficar tendo valores muito fracionários, então você ocupa menos casas decimais para obter uma leitura interessante dos seus dados. E a mesma coisa para os altos vetores, porque cada entrada do seu alto vetor é o quanto de cada medida original que está compondo a nova dimensão, a nova medida, se você preferir. Então, essa normalização aqui sempre vale muito a pena. E aí eu estou plotando, simplesmente fazendo isso. Então, vamos ver o que acontece. Deixa eu ver aqui, o run, ele executou, ou seja, foi rápido, o que demora é mais aquele, esse outro, esse outro, essa outra rotina, né, em que eu falo, em que eu rei, em que eu obtenho as medidas, né. E, aí, vamos lá, vamos abrir aqui mesmo, a gente já abre. E, para a minha surpresa, não dá para você observar nenhum grupo muito diferente de um ou outro aqui, não. Talvez se a gente olhasse nos nomes, vamos ver aqui, quem que são os nomes, é S-Files, que tem um ouro ''I só NFilmmseason'', é S-Filemero'' Não gostou? Não, eu não preciso, porque eu modifiquei, lembra aquela hora, ó. A gente observar nos nomes aqui, a gente vê que ele tem um campus, tem SX, SXSI, SA, isso aqui pode estar relacionado com ou o locutor ou o tipo de fala. Então se a gente usasse isso para plotar esses dados aqui, a gente pudesse ter uma separação. Vamos dar uma olhada no seguinte, vamos ver a quantidade de dispersão que foi preservada, que cada componente principal tem. A gente está, na verdade, usando o PCA para mapear de três dimensões para duas, o que não é muito usual, mas às vezes é, às vezes a gente faz esse tipo de coisa. E aí, os nossos autovalores normalizados, você vê que ele não concentrou tanto nas primeiras dimensões, concentrou um pouco, você tem 38% na primeira dimensão, 32% e 29%, mas não foi assim tão brilhante. A gente, em geral, tem sete, dez dimensões, 20% e reduz, faz o PCA e gosta ou comemora quando a gente consegue juntar por volta de 70% nas duas primeiras, nas duas primeiras componentes principais, como a gente chama. A declaração, já passou bastante do tempo. Então, os autovetores que eu falei, é o seguinte, aqui cada autovetor desse, cada coluna, ela está te dando a quantidade que as suas medidas originais contribuem para os novos componentes, para os componentes principais. Então, a primeira, que é a duração, contribuiu em 19%, 20% para a primeira componente e as outras duas são mais ligadas aqui à potência e aqui à componente espectral. Aí, a segunda componente, ela usa bastante da duração, ela domina um pouco, e aí 25% dela é componente espectral. E aí, o terceiro, você pode ler da mesma forma como os outros dois. É interessante também dar uma olhada, porque a gente precisa da matriz de covariança para fazer o PCA. Como a gente tira o Zscore, a matriz de covariança é igual a matriz de correlação. E a gente tem aqui, todas as medidas são perfeitamente correlacionadas a elas próprias, e a gente não tem grande correlação entre os nossos componentes. A gente tem um pouco mais de correlação entre a potência do sinal e a quantidade de... A gente tem uma correlação entre a potência do sinal e o 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 sinal. A outra, a gente pode dizer que as outras duas são não correlacionadas e boa. Essa aqui tem uma correlação bem pequenininha, um pouco menos... A não correlação dela é um pouco menos bem estabelecida. Nos outros casos aqui a gente pode dizer que a duração não tem nada a ver com as outras medidas. Então tá, agora a gente deu uma olhada, vamos ver se eu anotei mais alguma coisa sobre esta análise de áudio. Então, outras medidas que eu usaria para fazer uma análise mais interessante, o número de ataques de cada áudio, a variação da frequência fundamental, o shimmer e o jitter, que são instabilidade na potência do sinal e na frequência fundamental do sinal, que eu me lembre, vale a pena dar uma olhada nisso aqui com calma, porque faz tempo que eu não uso. Mas são medidas de variações pequenas que ocorrem no sinal, mas são de micro variações, você pode dizer. Opa, opa, onde é que a gente estava? O muito bom aqui para usar é o Praat, o Praat é um software para análise de voz, que tira várias medidas interessantes, é muito bem feito, muito utilizado para pesquisa científica, então a gente pode considerar que ele é bem validado. O áudio também é um softwarezinho de linha de comando, que você usa no terminal mesmo para tirar várias medidas dos áudios que você quiser. E é muito bem feito também e bastante utilizado para pesquisa e para audiófilos ou para músicos e tal. E a Massa, ou o MESS também, que é um software que a gente fez na USP também, no Instituto de Física de São Carlos mais, que tem alguns escritos a respeito, ele tem bastante descrição de elementos musicais no áudio digital, e as equações bonitinhas, tudo implementado também em algoritmos bem simples, então dá para fazer bastante coisa interessante. Todos esses três são muito bons para escriptar. E isso é muito relevante porque, por exemplo, o Audacity, eu nunca escriptei para o Audacity, deve dar para escriptar, para escrever código para o Audacity, para automatizar o Audacity para ele tirar medidas de vários arquivos. Mas isso é muito importante pelo seguinte, se você tem muitos, igual nesse caso, tinha 160 arquivos, para você abrir arquivo por arquivo, para tirar as medidas, é um processo nada amistoso, nada amigável para o usuário ou para o pesquisador. Então é bom que você tenha ferramentas em que você consiga escrever código mesmo, ou algum tipo de script simplesinho, só para automatizar mesmo o processo de auditação das medidas. Os mais interessantes do que esse, que foi só uma análise exploratória para ver se eu tinha arquivos, grupos muito distintos de dados, de arquivos de áudio, dentro daquele conjunto de dados do Natural Language Toolkit, o Toolkit da caixa de ferramentas de linguagem natural. Então a gente poderia fazer uma análise desse tipo, para a detecção de problemas vocais, ou mentais, ou estados de humor. Então, por exemplo, daria para pegar áudio de várias pessoas que têm nódulo em cordas vocais, ou que estão, por exemplo, desenvolveram esquizofrenia, ou estão em crise de depressão, ou de mania. Então, tudo indica, pelo menos pela literatura que eu consegui assimilar até hoje, que todos esses contextos que eu mencionei, todas essas condições que eu mencionei, elas refletem na voz da pessoa, na fala da pessoa mais especificamente. Então, seria interessante fazer esse tipo de detecção. Por exemplo, uma que eu sempre tinha vontade de fazer, pegar a professora, que fala por bastante tempo, igual eu estou falando agora, por às vezes três, quatro horas, e medir a voz dele logo depois que ele deu a aula, logo antes e logo depois. e ver como é que fica, que diferença que a gente consegue notar, se é que consegue notar alguma coisa. Talvez até nem consiga notar nada. E essas análises para música também. Você certamente consegue fazer análises desse tipo e discernir, sei lá, um death metal de uma bossa nova. Ou fazer análises, mesmo que não seja só a classificação. O quanto que os gêneros musicais estão próximos uns dos outros. Ou seja, a reflexão sobre as medidas quantitativas, elas transcendem a classificação em vários momentos. Numa análise mais séria, o que eu faria, ou o que eu acho que é o mínimo necessário, seria normalizar e remover os silêncios iniciais e finais igual eu mostrei. Eu vou partir para os outros casos, porque eu já gastei bastante tempo nesses poucos, e tem bastante coisa que eu gostaria de mostrar também. Pelo menos essa análise de rede. Então aqui é o seguinte, eu tenho uma hipótese. Nesse caso eu tenho uma hipótese. A hipótese é que o conjunto dos 50 participantes com maiores, cujas medidas são maiores de closeness em redes sociais, são diferentes, é um conjunto bastante diferente dos 50 maiores com maior betweenness. essas duas medidas são medidas de centralidade. O closeness mede o quão perto um participante está dos outros na rede. Ou seja, pensa na rede como um grafo mesmo, simplifica completamente. É só um nó e aresta, só vértice e aresta, só nó e ligação. Só pontinho e tracinho entre os pontinhos. O closeness mede o quão poucas arestas um vértice precisa, todos os outros vértices estão daquele vértice para o qual eu estou medindo o closeness. E o betweenness mede o quanto no meio do caminho o vértice está. Quando eu estou andando de um vértice para o outro, quantas vezes eu tenho que passar por esse vértice. Ou seja, o closeness mede o quão pequenas são as geodésicas partindo de um vértice, e o betweenness mede o quanto as geodésicas passam pelo vértice. Essa hipótese de que eles são conjuntos distintos são para redes de Facebook, porque isso aconteceu uma vez. A gente estava fazendo uns experimentos de difusão de informação em rede, e aí estava meio corrido, porque era um contexto em que a gente estava lidando com gente de pesquisa, de movimentos sociais, muita gente diferente. E aí a gente delega às vezes, cada um faz uma parte. E uma pessoa mediu e mandou para mim. Eu pedi essas medidas e ele mandou para mim, porque eu escolhi as pessoas que a gente ativar de várias redes diferentes. Redes do Facebook que eu tinha obtido. E os conjuntos eram disjuntos. 50 maiores closeness tinham um ou dois em comum com 50 maiores betweenness. O que para mim é muito contra-intuitivo, certo? A pessoa que está mais perto de todo mundo é a mesma, a princípio, que eu vou passar por, se eu quiser ir de uma pessoa para outra, certo? A pessoa que... é isso. Se não entendeu, é só voltar ao vídeo e ouvir de novo. E, curioso, resolvi fazer isso aí. Vamos lá. Vamos ver o que que... Que script que eu escrevi. NetCentralites, tá? É o seguinte. Aqui... Eu fiz isso aqui em algumas rodadas. Então, a primeira rodada foi essa. Eu peguei todas as redes do Facebook que eu já tenho. Eu vou mostrar elas para você daqui a pouco. Cada uma delas eu fui lá e li. Ela como rede, né? Do Facebook. E... É... Assim, isso. Isso aqui é uma funçãozinha para ler a rede. E aqui eu simplesmente estou lendo ela, né? Ah... E aí eu... Como isso podia demorar... Demorou um pouquinho... Não precisava, na verdade, ter dividido. Mas eu... Eu quis dividir, né? Em uma fase... Eu parti. Aí a segunda parte... Eu li o mesmo... Os mesmos dados, né? E... Ou seja, li as redes, né? E aí eu... Eu peguei o número de vértices, o número de arestas. Porque podia... Pode variar, certo? Porque a minha hipótese pode ser verdade para redes pequenas. Ou redes esparsas demais. Ou redes muito densas. Vai saber. Ah... Aí eu... Eu mediu... Obtive os closeness, né? Obtive as medidas de closeness para cada vértice. Ah... Ordenei eles. E peguei os cinquenta maiores. Peguei... É... Obtive os betweenes. Ordenei eles. Obtive os cinquenta maiores. E aqui é só uma... Só estou vendo quem que está nos dois. Que está nos dois conjuntos, né? São conjuntos mesmo. E o Python admite essa sintaxe aqui. Isso aqui quer dizer que quem... É a intersecção dos dois conjuntos. E eu estou vendo o length. Quantos... Quantos elementos esse conjunto tem. Esse conjunto resultante. E aí eu estou guardando esses dados. Para... Para eu brincar depois. Para eu plotar. Para tentar confirmar essas hipóteses. Ou refutá-las. Ah... Aí... O que eu gostaria de mostrar aqui antes da gente... É... Ver esses resultados. Eu queria deixar isso um pouco menos abstrato. Pronto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. A... CDPEX. Eu estou abrindo o Gaf. Que é o outro software especializado. Que eu gostaria de... E... Nexer. Então... Aqui... Está uma... Eu estou abrindo uma... Uma dessas redes. Na série. Eu vou aproveitar para exemplificar um pouco. Como é que a gente usa esses softwares. Esse pelo menos para analisar a rede. Uma das coisas. Que a gente sempre... Costuma fazer. Praticamente sempre. É... Fazer um layout interessante. Então aqui ó. Eu obtive... Usei o Força Atras 2. Que é um dos... Que dá melhores resultados para... Para redes sociais. Né? É... E ele já faz a separação. Essas daqui são comunidades mesmo. Se você olhar... É... Dentro... É cada... Cada uma dessas... Dessas... Desses clusters. Vamos chamar assim. É... Eles possuem uma densidade maior de arestas entre os vértices. E... Quando você faz isso para a sua própria rede. Você observa que... Por exemplo. Um desse cluster é o pessoal do colégio. O outro é do trabalho. O outro é da família. O outro é de um clube que você participa. Dos amigos da esposa. Do marido. É... Então... A gente sempre faz isso. E a gente costuma dar tamanho e cor para eles. Então vamos... É... Obter o grau. Que é a quantidade de conexões que cada vértice tem. E... Vamos ver... Pegar o coeficiente de clusterização. Que é uma medida de quantos triângulos que são formados com cada vértice. E aí eu vou pegar para o nó. Está vendo? Nó. E eu vou pegar o tamanho. E vou usar um atributo para ele. E o atributo vai ser grau. E eu vou fazer entre 4 e 24. Ah... Eu não estou vendo assim. Está... Ou... Porque... Está muito ruim de ver as cores. Vamos mudar a cor então. É... Vamos pegar para a cor. Atributo também. E vamos colocar a coeficiente de clusterização. E... O verde pode ser... Vamos mudar a paleta de cor. Eu gosto de usar aqui, né? Um assim que o meio é branco. É... Porque daí o... Quem... As medidas menores e as maiores são coloridas diferente. E o branco fica para quem está no meio do caminho. Ah... Realmente valeria a pena a gente aumentar aqui. Acho que aumentar esse aqui para 14. Esse aqui para 34. Certo. Vamos ver como que fica. Não! Eu aumentei muito. Errei aqui. 34. Está descente. Está decente... Certo. Ah... Dá para fazer várias coisas aqui. Inclusive, dá para... Ah... Deixa eu ver como que daria para mostrar aqui. Ah... Deixa eu ver o que que dá para mostrar aqui. Ah... Um... E é legal mostrar também o texto, conseguir, dá para você ver se você fizer para a sua própria rede, você pode ver inclusive as pessoas mesmo que participam da rede ou da comunidade, dá para discernir para você ver as pessoas mesmo que estão nesse clusterzinho. Então voltando para a nossa questão, a gente tem o Betweenness e o Closeness, e aqui eu estou pedindo para ele calcular, está calculando, calculou, e se eu pegar aqui os maiores Betweenness, estou ordenando para os maiores Betweenness, e acompanhar os valores do Closeness aqui, ele tem valores que chegam a 36, tem valores altos, 0,40, 0,39, bastante 0,39 inclusive, então se eu pegar aqui no Closeness e dar uma olhada, ele não deveria chegar tanto, mas olha, realmente nos primeiros, o 40 demora um pouquinho para chegar, então os primeiros não são os mesmos, o que para mim já é surpreendente, mas não são os 50 primeiros desjuntos, aqui já 38, 37, ele chega rápido, mas de fato aqui a gente tem os primeiros desjuntos, os maiores Bitúnias, Bitúnias, não tem aquele Closeness equivalente ao 1, e o 1 demora para chegar, demora, demora para chegar. Eu acho bastante curioso o porquê disso, inclusive porque que você não tem os valores outros, os maiores, 40, ali em cima com Bitúnias mais alta, né? 41, tá vendo? E o 1 bat não é tão correlacionado quanto eu esperaria. É isso que a gente está procurando ali, que eu estou só exemplificando com um software especializado, vou fazer isso. Então vamos lá, Runnet Centralities, bem, já rodei tudo, já executei tudo, por que que foi rápido? Porque ele só está lendo essas medidas anteriores, o Bitúnias é especialmente caro, computacionalmente caro, custoso para ser realizado, porque ele tem que calcular as geodésicas para cada par de vértices, né? E tem algoritmos bons para isso, mas mesmo assim demora. Então vamos lá, vamos dar uma olhada isso aqui, vamos ver se se confirma a hipótese ou até que ponto que essa hipótese é confirmada. Ele está ainda aberto ali, a gente pode abrir aqui mesmo, NetHip. O que que a gente fez ali, só para a gente ver? Para cada ponto de dado, para cada data point em data, eu estou escrevendo um texto em que o x é o número de vértices, o y é o número de arestas e a quantidade de vértices que está em ambos os conjuntos do maior Closeness e maior Bitúnias, eu estou escrevendo mesmo. E é isso, essa é a minha figura, que eu estou escrevendo aqui no NetHip, na hipótese de rede. O que eu estou encontrando aqui é que não se mantém, né? A hipótese não é válida. Eu tenho vários elementos que estão nos dois conjuntos. É menos do que eu esperaria, intuitivamente, ou seja, eu esperaria que fosse de 50 a 45, ou seja, 40, em todo o mundo. Então, eu tenho vários conjuntos aqui, chego a menos de 20, de 30, né? Inclusive, se eu procurar aqui, eu devo encontrar menos que 25, talvez, ou 25, é, 24 aqui, é, 24 aqui também. Mas é isso, não passa muito de metade, é um pouco mais que a metade, né? Mas como a gente viu ali, os primeiros elementos do Closeness não estavam nos primeiros elementos de Bitúnias. Então, vamos dar uma olhada, eu fiz uma funçãozinha aqui, plotInt, em que eu passo os dados e escolho o número de de elementos dos dois conjuntos, para fazer a interseção. E ele faz a mesma coisa, isso aqui é só para deixar ele interativo, isso aqui é só para limpar a figura, e aqui eu estou escolhendo os maiores, o menos 2 é, o menos 2 é, é, Closeness, o menos 1 é Bitúnias. Então, aqui é Closeness, os maiores Closeness, aqui os maiores Bitúnias. Eu estou calculando nos dois, e aí, é, o quem que está nos, o número de pessoas, de, é, de pessoas que estão nos dois, e estou plotando de novo, igual no outro caso. Então, vamos, vamos tentar aqui para alguns casos, e vamos pensar aqui como é que, é, tentar entender o que que está acontecendo. Vamos tentar para dez, dez elementos. Metade, né, um pouco mais da metade, em alguns casos menos, mas é, dois casos menos, por aqui eu estou vendo aqui, três casos menos, quatro, cinco casos menos, mas a maioria, é, metade ou mais, né, e alguns casos bem mais, né, quase tudo. Tipo, nove, e aqui eu acredito que seja um dez, não acredito que seja um, só não. Ah, vamos ver para cinco, vamos ver só cinco, vamos ver assim. Bem, continua a mesma coisa, né, então, eu acho que, nesse caso, daria, é seguro a gente concluir, pelo menos, preliminarmente, assim, para a gente não ficar nisso por muito tempo, que metade, um pouco mais da metade, ah, dos, 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 das pessoas que estão em cada conjunto, estão nos dois conjuntos, ah, do maior closeness e do maior abituência. Ah, o que que eu pensaria aqui, então? É, vamos ver se eu anotei alguma coisa, tá, vamos ver o que tem aqui. Não se confirmou a hipótese de que os conjuntos dos cinquenta maiores são disjuntos. É esperado uma sobreposição em que chegue somente a cinquenta por cento, igual a gente viu? Uma boa pergunta, né, talvez valesse a pena a gente fazer simulações com redes, é, livres de escala, é, que seguem, talvez, exponenciais, tem que dar uma olhada que tipo de rede que são essas, né, em geral, as redes sociais são livres de escala, né, ou pelo menos tem o perfil de lei de potência, né, de distribuição de lei de potência para o grau. E aí, talvez, entender quanto que é esperado isso, né. Ou seja, a gente deu uma olhada para conjuntos menores, a gente se manteve, né, mais ou menos, o mesmo comportamento. O que a gente não viu aqui, vamos ver aqui, é por cem maiores, né, é uma coisa, é metade para um pouco mais, assim, qualitativamente, assim, de bate-pronto, não, se mantendo. O que pode ter dado errado com relação a esta ou a outra análise? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, na outra análise que gerou essa hipótese, os conjuntos eram disjuntos, né, o que pode ter acontecido? Será que naquelas redes isso realmente se manteve? Eu duvido, porque para todas essas aqui, que eu acredito que eu tenha utilizado naquela ocasião também, não se manteve. Talvez quem tirou as medidas errou mesmo, ou o algoritmo para encontrar closedness e bituinas sejam ligeiramente diferentes, né. Tem alguma sutileza aí que eu não sei, bituinas não é para ter, né, porque a gente tem os algoritmos básicos para encontrar as geodésicas. Mas closedness vai que tem alguma coisa que a gente não esteja concebendo. Pode ser também. O tamanho da interseção pode estar refletindo o comportamento da pessoa, de quem é rede? Pode ser pelo seguinte, é, vamos pegar aqui, é, outra, o Bartol Lazuik, que é um avatar, já não é uma pessoa, é uma pessoa, né, que mantém esse perfil, mas não é uma, ela não responde pelo próprio nome, né. Você vê que ela tem, inclusive, ela é mais, ela tem um conjunto mais, é, 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 maior, né, isso aqui é típico de quando a pessoa, é, a pessoa tem relações com, é, não tão criteriosas, né, tipo, vai adicionando todo mundo no Facebook, pelo que eu analisei até hoje. Vamos tirar as medidas de novo aqui, de outro, que dá para a gente certir. Vamos ver se vai se confirmar, o que eu quero mostrar para vocês aqui, é que vai ser diferente do que a gente encontrou no outro caso, quer ver? Aqui, o primeiro é que a gente não tem closedness igual a 1, né, tá, aqui a gente tem vários closedness diferentes, aqui. É, é, 43, então a gente pode ver que, aqui nos primos a gente já encontra 48, são maiores valores, ah, 46, e aí vamos ver o maior closedness. Ah, não, tem um sim, desculpa, falei besteira. Mas 48 já está dentro do experimento, então esses primeiros já estão no comecinho do Bitwins. Ah, o 1, o valor 1, vamos ver se ele está longe também. Ah, ele demora para chegar também. Então, os que tem o closedness 1, está aqui, ó, ele está lá no final do Bitwins. Seria muito interessante entender porque que isso está acontecendo, porque pode ser algum artefato da medida, né, Por exemplo, se você tem... É... Então, realmente, esse... Esse vértice aqui, ele pode ter talvez um... Um Bitwins muito alto, porque todo mundo passa por ele... É, tem que pensar. É... Mas, é... O fato é que uma das hipóteses que eu pensaria... Que é comum, no caso de estudo de redes sociais e redes complexas, É se a medida... No caso, a interseção entre os conjuntos dos maiores Bitwins e closers Refletem o comportamento da pessoa de quem é a rede, né. Cada uma dessas redes é a rede referente a uma pessoa, é a rede de amizades de alguma pessoa, né. É... Se alguém não entendeu até agora, vale a pena. Cada vértice nessa rede é uma pessoa, e cada conexão nessa rede é uma amizade entre cada uma dessas pessoas. E todas as pessoas de uma rede dessa são amigos de alguém no Facebook. Então, a minha rede de amizades, ela contém todos os meus amigos, cada vértice é um amigo meu, E cada aresta é uma amizade entre aquelas pessoas. Eu que... Eu não estou na minha própria rede, né. Geralmente numa... Numa rede... Se chama de Ego, né. Uma Ego Network. A gente omite a... A própria pessoa. É... É... Aqui tem outros exemplos, né, que eu gostaria de ver com vocês. É... Mas... É... Eu vou passar muito rapidamente. Eu vou tentar marcar aqui cinco minutos, porque eu já extrapolei bastante o tempo. Ah... Ah... Dados artificiais. Então... É... Nesse... Não é text... É... Testes. Diretório. A gente tem... Tem algumas rotinas para minerar dados artificiais. Ah... Voltando um pouco, porque eu acho que o foco tem que estar naqueles lá que eu conversei um pouco mais... É... Em mais detalhes, né. Ah... O... O... O caso do áudio é um... Um exemplo de... De estudo de séries temporais. Por exemplo, o espectro da série temporal, né. Ah... Ah... É... É... É uma série temporal. São dados ao longo do tempo, né. Nesse caso que são dados que a gente chama muitas vezes de relacionais. Não tem tanto... Não tem a ver com o que a gente chama de banco de dados relacional. Mas são relacionais no sentido de que cada entidade, cada elemento do seu conjunto de dados, está relacionado a outro elemento de conjunto de dados. Isso é uma... É uma... Uma relação... É fundamental do seu... Do seu... Do seu conjunto de dados, né. Ah... 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 aqui é a média e aqui é o desvio padrão aqui a média está ligeiramente modificada em .1 e o desvio padrão está mantido e a gente está variando a quantidade de elementos então a nd aqui é o número de... a gente está um pouco complexo aqui a gente tem duas list comprehension uma dentro da outra mas a gente está vendo para vários... a gente está fazendo várias vezes a mesma comparação para números diferentes de amostras em cada amostragem ou seja, de elementos em cada conjunto de dados e a gente vai variar se a gente procurar aqui aqui ainda para normal para normais aqui é uniforme se não me engano eu vou procurando assim que fica mais fácil então aqui viable, outra distribuição aqui é power, né? aqui é a lei de potência então o que a gente está fazendo é usando várias distribuições para tentar verificar se uma estatística que a gente derivou do teste de Comograves-Mirnoff se ela realmente se comporta como a gente estava esperando para além de toda a álgebra vale muito a pena a gente fazer as simulações e ver se os dados realmente se comportam assim o que acontece é o seguinte no teste de Comograves-Mirnoff você especifica ah, eu quero um nível de significância ou seja, a convenção é dizer que você tem uma hipótese nula a hipótese nula é que as duas distribuições os dois conjuntos de dados vem da mesma distribuição e aí você fala qual que é a chance que você quer de assumir que não é a mesma distribuição sendo que na verdade é ou seja, de assumir erroneamente que a hipótese nula não se sustenta não se mantém então você escolhe o nível de significância e você tem tabelado esse C de alfa deve estar aqui o C de alfa então para cada nível de significância se você tem um valor de C de alfa tabelado e aí você normaliza pelo número de amostras em cada conjunto e vê se isso é menor que a estatística de Comograves-Mirnoff a estatística de Comograves-Mirnoff é a diferença entre as duas cumulativas tá então legal isso aí é o teste de Comograves-Mirnoff acontece o seguinte todo mundo aqui é positivo eu posso passar essa raiz para o outro lado e posso chamar isso aqui inteiro de uma estatística eu vou chamar de C e usar essa estatística para me dizer o quão diferentes são essas duas distribuições certo então agora eu não estou querendo falar se elas são se elas são advindas de uma mesma distribuição original que isso é sempre possível por isso que você tem que escolher um nível de significância mas o que você é sempre possível não geralmente é possível a menos que você que elas tenham domínios diferentes mesmo mas agora a gente está querendo usar uma estatística para dizer o quão diferentes são dois conjuntos de dados segundo o teste de Comograves-Mirnoff segundo as possíveis funções geradoras vamos dizer assim aí o que a gente fez foi gerar um monte de dados com distribuições diferentes e ver quais são os valores dessa estatística desse Czinho como a gente chamou aqui isso aqui é um exemplo de uso de dados artificiais que eu queria mostrar o outro é essa análise de texto para crítica literária aqui então o que a gente fez foi o seguinte nesse caso a gente usou a bíblia Shakespeare como base para fazer para fazer uma análise que auxilia a crítica literária a crítica literária ela é também chamada de análise literária ou estudos literários e é uma área de humanos mesmo então não se trata de classificar se trata de fazer uma análise que seja relevante para a pessoa fazer fazer uma leitura fazer observações sobre algum conjunto de ordem então o que a gente fez aqui no caso foi a gente pegou o James Joyce que é um dos principais escritores do século 20 ou até de todos os tempos muita gente acha talvez mesmo e comparou ele com as obras principais dele com a bíblia e com Shakespeare com os livros da bíblia e com Shakespeare então em vermelho aqui estão os livros do Joyce que a gente analisou em verde estão livros do Shakespeare e em azul estão livros da bíblia e a gente viu uma porção de conclusões o que é legal a gente mostrar aqui para além de mas é que foge do escopo a gente vê em detalhes as conclusões mas a análise em si que é a análise então a gente pegou a gente depois de fazer a separação dos dados que eles têm todo um trabalho bastante demorado e com uma complexidade em si aqui estão os textos do Shakespeare aqui estão os textos do Joyce e aqui estão os textos da bíblia os livros da bíblia aí a gente obteve as medidas como é que a gente obteve as medidas? primeiro a gente obteve conjuntos significativos de palavras, de tokens então as sentenças os tokens em si mesmo e os tokens diferentes os stop words que são palavras de baixo significado em geral consideradas de baixo significado como por exemplo pronomes, artigos verbos de ligação palavras conhecidas pontuação e também algumas questões com wordnet para quem conhecer é legal mas quem conhecer pode pular não é essencial para a discussão agora e a gente quantizou esses conjuntos como? a gente a quantidade de caracteres nas sentenças a quantidade de caracteres nos tokens a quantidade de caracteres nas palavras conhecidas a quantidade de caracteres nas sentenças está igual a esses dois? é, está repetindo pronto e a quantidade de e o tamanho de palavras significativas que não são nem pontuação nem stop words mas não necessariamente são palavras conhecidas e para os para os simsets a gente viu a profundidade dos simsets e aí a gente tirou medidas aí são as medidas finais para o ponto de texto ou seja a quantidade de tokens por quantidade de sentenças a quantidade de tokens diferentes por quantidade de tokens quantidade de tokens quantidade de stop words por quantidade de tokens de palavras conhecidas de pontuação e também para os tamanhos então a média do tamanho dos sentenças e o desvio o padrão do tamanho de sentença a média do do tamanho de tokens e o padrão do tamanho de tokens e assim por diante e aí a gente é usou todas essas medidas acho que deu 20 medidas se não me engano e pronto acho que não tem muito mais do que isso a gente simplesmente fez isso para todos os conjuntos de texto que é isso que ele está fazendo essa parte aqui do código e aí a gente partiu para a segunda parte da análise em que um pouquinho mais espero que dê para enxergar bem por aí em que a gente fez PCA desse monte de medida igual a gente mostrou antes tirou os a score para evitar que uma medida dominasse sobre as outras sem que isso tivesse um significado interessante para a análise e e aí obteve né as figuras que deram suporte para a análise não só pelo PCA que tem sobre algumas medidas que a gente julgou interessante para corroborar uma tese sobre a abstração e a presença do do leitor na obra do James Joyce é isso e aí a última que talvez valesse a pena seria isso vai complicar um pouco mas você pode encontrar isso aqui quer ver? clela b np d c d o o utilizou as análises de texto, topológica, quando a gente usa, nesse contexto, análise de topologia, em geral a gente quer dizer análise de redes mesmo, de redes complexas, nesse caso de redes sociais, que são grafos grandes em geral. E aí aqui tem algumas rotinas para analisar, principalmente a parte de topologia, a parte das redes mesmo, aqui as rotinas para analisar texto, e aqui uma sistematização desses resultados, como uma tese. Aqui a gente tem resultados, inclusive uma parte publicados, outra parte ainda por publicar, sobre estabilidade topológica. Então essas redes de interação humana, elas são extremamente estáveis em alguns sentidos. E existe uma diferenciação textual muito nítida também entre os setores, no caso os setores de hubs intermediários e periféricos. Então aqui é uma análise bem mais complexa, não vou dar uma olhada porque, inclusive, já estou quase com o dobro do tempo que eu tinha me disposto a fazer essa análise toda, essa exposição toda para vocês. É isso, vou parar por aqui, muito obrigado, qualquer coisa, querendo ou precisando, me escrevam o renato.fabio.gmail.com Certo? Muito obrigado, vou parar por aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.